A campanha de Marcelo Freixo não aceita dinheiro de empresa de ônibus, não aceita dinheiro de empreiteira, não aceita dinheiro de banco, que são geralmente os financiadores das campanhas políticas no Brasil. Essa é uma campanha sem rabo preso, mas que precisa produzir material, panfletos, vídeos, bandeiras. Se você quer participar de uma campanha limpa, se você quer nos ajudar, você pode, entrando nesse site aqui embaixo.